Lembra que eu falei que aqui no Canadá tem pão francês? Olha aqui, os pãezinhos francês. Mas só depois de dois meses aqui no Canadá é que eu vim encontrar os pãezinhos francês. Porque toda vez que eu venho, nunca tem. Sempre acaba. O primeiro que acaba. Ah, estou feliz que eu encontrei pãezinhos francês aqui. Aqui é o Walmart. Clima de Halloween. Bolinhos todos decorados pro Halloween, olha só. Bolinhos todos decorados pro Halloween. Vê se é sábado que vem. É isso aí. Feliz que eu encontrei pão francês depois de dois meses aqui. Ok, vai, vai. Ok. Vai, has where is coming. Obrigado. Obrigado.